Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tô aqui com meus bebezinhos pequenininhos. Eu vou mostrar um por um para vocês, porque hoje eu vou fazer a troquinha deles de Natal. Vou colocar roupa igualzinha em todos eles, eu acho que vai ficar uma gracinha. Depois eu vou mostrar. Então, vamos primeiro mostrar aqui. Miguelzinho, que todo mundo já conhece. Aqui o Luquinha, com a irmãzinha dele gêmea, a Luna, aqui a Ana Clara, tudo de amarelinho hoje, né, princesa? Dormindo com soninho. Aqui a Sabreninha e aqui a Fernandinha. Então, agora eu vou deixar eles todos aqui bonitinhos, deitadinhos e vou mostrar para vocês como eu vou vestir. Bom, pessoal, como vocês sabem, eu sou super fã dos borezinhos brancos. Então, aqui eu já separei borezinho branco para todos eles. E eu mesma fiz o sapatinho deles conforme o pezinho, né, o tamanho do pezinho deles. Fiz assim, uns mais altos, outros mais baixinhos. Então, eu já separei conforme o tamanho do pezinho deles para a gente trocar. E aqui, gente, eu comprei esses babadores que eu vou colocar. Eu comprei dois kits que vai dar certinho. E cada kit, por incrível que pareça, veio duas tiarinhas que vai dar certinho nas meninas, porque são quatro meninas e dois meninos. Então, veio quatro tiarinhas nos dois kits. Cada kit veio dois, né? E olha que graça os babadorzinhos, gente. Olha, veio esse modelinho e esse daqui e esse. Olha que lindo! Ai, eu acho que eles vão ficar lindos, todos iguaizinhos, né? Então, bora começar a trocar? Bom, gente, primeiro eu vou tirar, então, toda a roupinha deles. Vou deixar todos eles só de fraldinha, tá? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto